O pataxá, muito pataxo pra todo mundo. Esta semana, do dia 23 ao dia 27, nós comemoramos o povo cigano. Nós comemoramos o povo do Oriente. Nós comemoramos Santa Sara. Amanhã, dia 24, é exclusivamente pra dia de Santa Sara. E eu, pai André Luiz, vou ensinar pra você hoje uma simpatia pra trazer a prosperidade do povo cigano pra sua casa. Vocês vão precisar de uma maçã, vão precisar de mel, vão precisar de canela em pó, de uma camelinha, um pau de canela, uma moeda e sete cravos. Então, chega mais perto aqui. Antes de iniciar com a simpatia, sendo uma velhinha, pedindo aos guardiões, pedindo ao povo cigano, pedindo ao povo cigano que lhe traga sempre caminho. Então, pegou aqui a maçã, enfinha os cravos na maçã. Enfim os cravos na maçã. Sete cravinhos. Enfim os sete cravinhos. Pega a moeda, passa sobre o seu corpo inteiro, mentalizando a prosperidade e crava na maçã. Depois, vocês pegam a canela em pó e cravam em cima da maçã. Assim, ó. Fez assim, vocês vão regar com mel. Rega com bastante mel. Regou com mel, vocês vêm e jogam a canela. Deixe isso aqui na sua casa até essa maçã secar, ela murchar. Depois que ela secou e murchou, coloque ela numa estrada de terra. Muito a chá, galerinha?